Música Bom dia pessoal do Youtube Eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas E hoje pessoal eu trago pra vocês um vídeo espetacular É isso mesmo Pra você aí que não sabe colher seu mel de abelha Eu vou te explicar nesse vídeo como fazer o passo a passo Vocês vão aprender desde a colheita até a embalagem Show! E eu quero te pedir um favor Eu trouxe um vídeo espetacular e eu quero o seu like espetacular Então deixa o like aí Deixa comentário Faz tudo que você puder aí pra me ajudar Pra gente chegar aos 100 mil inscritos E a gente vai chegar lá No mais, bora curtir esse vídeo Olha aí pessoal Aqui nesse tronco Eu tenho uma abelha borá Então o que eu fiz? Como a abelha borá é uma abelha difícil pra gente transferir E ela produz um mel muito bom Própolis e tudo mais O que eu fiz pra mim colher Da maneira mais fácil Olha aqui, aqui é o tubo de entrada dela Lá dentro é o própolis Ok? Bacana, certinho Aqui em cima pessoal Nesse tronco Eu coloquei uma caixa E nessa caixa Elas começaram a produzir o mel Aqui Se o ninho viesse até aqui em cima Teria como eu até fazer uma divisão Caso o ninho viesse até aqui Mas elas utilizaram Mais ou menos daqui pra cima Como melgueira Então dá pra mim colher o mel perfeitamente E é isso que a gente vai fazer agora Eu vou abrir essa caixa E vou mostrar a quantidade de mel Que tem dentro desse enxame Olha só pessoal Tirei o telhado aqui Agora vamos abrir Pra ver como que tá aqui dentro Olha só que coisa Linda demais Olha lá pessoal Que tanto de mel que tem ali dentro Deixa eu puxar o zoom Pra vocês verem melhor Olha lá É muito mel mesmo Sem contar o própolis Que eu posso produzir Não vou fazer a abelha sofrer Porque ela tá num toco Tá tranquila Aqui eu produzo mel Produzo ainda o própolis Que bacana hein E como é que você vai fazer pra colher? Simples ó Eu vou vir aqui pessoal Na parte de baixo E vou descolando ó As abelhas borais Elas produzem um própolis medicinal Que você pode ter rinda Tá É isso que eu ensino sempre Pros meus alunos Tudo nas abelhas Consegue gerar rinda Se você souber trabalhar com elas Aqui vai Talvez pode entornar Olha aí pessoal Entornou um pouquinho aqui ó Porque o pote tava colado né Mas Dá pra colher perfeitamente Então agora A gente vai levar esse mel pra casa E eu vou mostrar pra vocês Como que faz O resto da colheita Olha só pessoal Depois que a gente colheu o mel aqui ó Agora ficou fácil A gente vai vir aqui com um garfo tá Sempre Nesses potinhos Pra gente não estragar ele Pra não precisar que as abelhas Façam tudo de novo Você vai apenas abrir Esses potes aqui Na parte de cima ó Ó Você vai abrir Pote Por pote ó Mas aqui tá bom Agora vamos lá Pra parte mais legal ó Que é a parte Que a gente pega E vamos virar ó Olha lá Olha esse mel pessoal Olha essa cor Ai tá caindo própolis no meio Não tem problema Depois a gente coa Olha lá ó Olha que top ó Muito mel caindo aqui ó Vou virar todos agora Tá escorrendo alguns fora né Igor tá vindo pouco Então você abre mais Porque lá no fundo tem mais Olha lá ó Pode abrir Porque as abelhas vão reformar Esse aqui tudo Olha lá Olha só pessoal Só essa caixinha O tanto de mel Que ela tá me dando ó Tá entornando um pouco Fora porque a vasilha É um pouco pequena É isso aí ó Vou deixar escorrer Até o final E mostro pra vocês Olha só pessoal Aqui ó Eu já tenho o mel Da Borá tá Esse mel aqui Eu colhi tem pouco tempo Então eu vou colocar esse Junto com esse Ah Igor Eu tenho de Uruçu E manda só Eu posso misturar Não Você pode misturar Da mesma espécie Mas de espécie Diferente Você não pode Tá bom Aqui eu tenho uma peneira Ela tá até um pouco grande Ó Mas vamos lá Aí Tá caindo certinho É só pra me tirar o Peraí que começou a cair fora Olha só pessoal Já coloquei tudo aqui dentro Pra facilitar aí Não ficar cansativo o vídeo Agora vamos lá devolver a caixa Pra vocês verem aqui O que que eu vou fazer Olha só pessoal Voltando aqui Vocês podem observar Que ainda tem mel Nessa parte de cima Aí muita gente Vai me perguntar Igor Por que que você não coloca Um acetato E coloca essa parte Pra evitar Que aconteça a mesma coisa De derramar um pouco de mel É bem simples pessoal Nesse exato momento Eu não posso colocar Porque esses potes Estão elevados Eles estão assim Mais ou menos De altura Então o que que vai acontecer Se eu colocar o acetato Eu vou ter que cortar Esses potes aqui E se eu cortar Esses potes Eu vou entornar um monte De mel lá dentro E eu posso matar Porque a boraia Ela atrai muito florídeo Tá bom Então o que que eu vou fazer Eu vou devolver A melgueira Do mesmo jeito Que eu tirei Aí o que que vai acontecer Depois de 15 dias Mais ou menos Eu vou voltar aqui Vou abrir essa caixa E vou colocar o acetato Porque quando eu abrir Depois de 15 dias As abelhas vão ter tirado Essa cera Esse mel que derramou Ou até mesmo Cancelar Essa parte que está mais alta E ir construindo A parte de cima Que é essa parte A gente está com mel Aqui ó Que eu acabei tirando Entendeu? Então aí Elas vão fazer Na parte de cima E aquela ali Vai ser cancelada E dá para eu colocar O acetato Sem eu derramar mel Dentro desse toco Ok? Então é bem simples Para eu me colocar Aqui ó Prontinho Encaixou perfeitamente Top de linha Agora eu venho aqui Coloca O acetato Coloco a tampa E está pronta Minha colheita Se você gostou Deixe o like Se inscreva Compartilha Porque o canal Cresce a cada dia a mais Primeiramente a Deus E segundo Graças a vocês No mais Um grande abraço E fiquem todos com Deus E fiquem todos com Deus E fiquem todos com Deus E fiquem todos com Deus